Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos a mais um vídeo. E este vídeo vai ser um vídeo de resposta àquela malta que comentou e mandou-me mensagens quando eu mostrei o sistema de escape e atrás mostrei o Algoron já montado e tal. A malta mandou-me algumas mensagens. É para o Iuro, mas devias ter mostrado mesmo coisinhas simples do Evo, a gente quer ver tudo. Malta, então prontos, a partir de agora, todas as mods que eu faço no Evo, mesmo pequenas, eu vou mostrar tudo. E hoje, como vocês já viram na capa e no título do vídeo, esta para mim, e volto a dizer para mim, é a mod mais importante no meu carro e foi a mod que já me correu um bocadinho mal. Aqui à minha frente tem as caixas das óticas traseiras originais Mitsubishi que vocês viram na capa. Já uma amostrazinha. Eu agora vou tirar aqui e vou tirar aqui. Olha para isto, coisinha mal linda. Malta, estas óticas são sem dúvida fantásticas. São as óticas que melhor ficam nos Evo. Para mim, falta repito, para mim são as óticas que ficam mais fixas no Evo. Mas já tivemos aqui um azar. Esta ótica chegou impecavelmente bem, boa. Eu até queria filmar o unboxing, mas ainda bem que não filmei, porque quando eu tirei esta da caixa, esta vinha aqui estalada e estes cacos vinham caídos. Eu estive a colar com a lágrima no olho. Ainda me faltam aqui uns cacos que eu não achei, mas esta, não sei se vocês conseguem perceber, esta veio partida. E agora não critiquem o rapaz que enviou. Não, a ótica não estava partida. Ele mandou-me mil e uma fotos, eu vi mil e uma fotos. E se já viesse partido, os cacos não vinham dentro da caixa, não é? Não, foi mesmo desleixo da malta que envia as coisas, andam com as caixas ao pontapé. Malta, que vocês trabalham na distribuição. Vocês podem estar a ter um mau dia, vocês podem estar a ser mal pagos, vocês podem estar a fazer horas extras, podem não gostar dos patrões. Ok, eu aceito isso. Mas os clientes não têm culpa, não andem com as caixas aos pontapés, porque vocês acabaram de me estragar uma das óticas mais raras de achar para o Evo, que são as óticas originais do Evo 7. E agora pergunto a vocês como é que eu achei estas óticas. Foi o mesmo rapaz que me arranjou as bobinas, o meu seguidor que tem um Evo na Holanda. Arranjou estas óticas, eu disse-lhe que procurava estas óticas, e ele arranjou estas num género do OLX da Holanda, mandou-me mensagem, eu e queres que eu compre e mando para ti? E eu, epá, manda vir, manda vir. O preço era bastante porreira, a gente ainda fez uma contra-proposta. O rapaz ainda baixou e enviaram diretamente para mim as óticas originais do Evo 7. E agora o que vamos fazer? Vamos montar no Evo. E agora aqui fora, estas são as óticas originais do Evo 8. Eu tenho o carro com as óticas originais. E estas são as que eu vou montar, que até me está a doer de montar com este estaladela aqui. Mas pronto, é o que é. Não há nada a fazer. E agora a malta que tem a Evo hoje destes não me leva mal. E a malta que gosta destas óticas não leva mal, porque gostos não se discutem, não é? Mas estas óticas para mim fazem o carro, epá, faz a traseira mesmo feia. Epá, não consigo mesmo gostar destas óticas. As óticas atrás do Evo 9 são fixas, porque tem esta parte de cristal toda em preto, que faz o carro ficar muito fixo. E se calhar até eram as que ficavam aqui melhores. Estas com o fundo de preto, mas estas com o fundo de cristal não encaixa. Se calhar fosse que noutra cor encaixava, mas no preto parece que fica assim muito espampanante. Epá, não encaixa mesmo. Eu acho que estas vão ficar bem melhor. E agora o que é que precisamos fazer? Precisamos vir aqui, abrir aqui a mala, ok? Já está e precisamos tirar estes dois parafusos e estes dois parafusos. Perfusos. 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 Olha, já temos aqui uma de cada lado diferente, não está bem encaixado nem aparafusado, é só para vocês terem a percepção de como é que fica a traseira com estas óticas e com estas. Vou fechar aqui a mala, só para vocês verem, esta é a diferença, esta ótica é muito mais fixe, mas está instalado, mas pronto, mas olhem lá, é uma diferença brutal, eu acho estas óticas muito mais fixe, agora vou voltar a desmontar, vou limpar ali o interior da chapa que estava um bocadinho suja e já voltamos com as duas instaladas para vocês verem como é que fica. Tchau, tchau. E pronto pessoal, já está finalizado, olhem como é que elas ficam acesas, faz aqui estas bolinhas, de um lado e do outro, fica espetacular, estas eram as originais, pá, não venham com cenas, estas ou estas vão ser cheio de moscas, estas ficam muito, mas muito mais fixe, claro, 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 sempre a opinião pessoal, a opinião pessoal é que estas ficam bastante melhor, é mesmo pena aos gais terem andado com isto a cambalhota, e pá, e agora nota-se este instalado aqui, pá, de longe, não se topa, diga-se de passagem, mas aqui ao perto fica um bocado fatela, mas quem sabe vocês não acham pá, aí uma ótica direita para Inglaterra, para Holanda, Suíça, Espanha, França, pá, fiquem atentos, acharem umas óticas originais do Evo 7, ou pelo menos uma direita, eu quero, pá, que eu gosto das coisas direitinhas, quero pôr aquela ótica como deve ser, para ficar tudo direitinho. E pronto, estas são as óticas originais do Evo 8, estas são as óticas originais do Evo 7, na minha opinião foi um downgrade completo, trocarem estas que já estavam, né, no Evo 7, para pôr estas no Evo 8, o carro assim fica bem melhor, bem mais fixe. E pronto, malta, está tudo, ó, aos poucos e poucos o Evo está-se a vestir devagarinho, devagarinho, já temos as óticas, já temos o sistema completo de escape, já temos aqui os interiores todos, que é uma maravilha, vocês lembram-se como eu o comprei, estão a ver como ele está a ficar, é preciso, é muita calma, mas vá, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás. Está-se a vestir, está a ficar um brinquinho, é vozão, coisa mal linda, coisa mal linda.